Bom gente, é um grande prazer estar aqui nesta manhã para conversar um pouco sobre o Paz. O próprio tema diz, né, conversando sobre o Paz. Jesus possa nos ajudar, inspirar a todos nós para que a gente juntos possa trocar ideias, conversando e voltando sobre o Paz. Nós não temos a pretensão de esgotar o assunto, porque em doutrina espírita nada nós esgotamos o assunto. Tudo é passível de ser aperfeiçoado, tudo que a gente vai desenvolvendo, aprendendo cada vez mais, né. Aqui são algumas ideias que nós alinhamos, que a gente acha importante, para que a gente saiba a respeito do Paz. Muito mais a respeito do Pazista, do que do Paz em si, porque o Paz, nós compreendemos pela orientação sempre dos benefícios amigos, que todo carinho nos acorde quando nós precisamos, o Paz ele é destituído de qualquer tipo de complexidade. Ele é simples na forma, embora grandioso na sua profundidade. Os Espíritos amigos trabalham na sua profundidade de uma maneira que nós nunca vamos entender absolutamente até onde o Paz vai. Por isso que ele é muito simples na aplicação, mas ele é complexo na sua estrutura, em que ele envolve material espiritual. Então, o Pazista é o foco mais importante no processo do Paz, que é o que nós vamos estar trabalhando, na questão do Pazista, no preparo do Pazista, no entendimento de algumas coisas simples e básicas que nós precisamos saber, para a gente compreender o que é esse processo naquele momento do Paz. Mas muito mais a questão do Pazista, que é importante que a gente tenha. Porque acredita-se que o Paz possa ser feito de qualquer pessoa, de qualquer situação, sem problema algum, sem... E não é muito bem assim, né? O Paz guarda alguns requisitos que nós precisamos conhecer, mesmo que superficialmente, para a gente poder depois, e aperfeiçoando isso, melhorando. Aperfeiçoar-se para... aperfeiçoar o Paz é aperfeiçoar-se, e não o Paz. Porque o Paz, nós não temos controle sobre ele, mas nós temos o controle sobre nós. Então, nós somos o agente mais importante ali na questão do Paz. Porque se nós não tivermos dentro do alinhamento necessário e indivíduo do Paz, o que vai acontecer? O Paz não vai se processar como indivíduo. Então, o foco principal somos nós, então. Nós é que precisamos estar bem para o Paz. Não tanta preocupação com como vamos dar espaço, formalismo, toda aquela coisa. E depois, mais para o final, a gente vai mostrar que é muito simples. Não precisa mais nada do que a gente vai apresentar aqui, nesse sentido. O Chico, uma vez, indagou, irmão, a respeito do Paz. E ele, no livro, acho que se eu não me engano, é Candeia Acesa. E ele diz que é só estender as mãos sobre a cabeça da pessoa e orar. Imaginar que a pessoa está recebendo um banho de luz e está recebendo o Paz. Mas o problema não é esse ato, né? Mas o problema é o Pazista. De nada adianta eu estender a mão se eu não souber o que eu estou fazendo e não estiver preparado para aquilo. Então, ao contrário do que se entende, vulgarizou-se o Paz como uma coisa que qualquer um pode fazer. E ele é, na doutrina espírita, um dos tratamentos mais especializados que o Espiritismo pode oferecer. E o único que a doutrina espírita adota como atividade para os tratamentos necessários, em todas as áreas que a pessoa necessite. Não existe outro tratamento que a doutrina espírita adota para o seu corpo de doutrina que não seja o Paz. Mas tudo o que tem foram inclusões de outras filosofias do Espiritualismo que não tem nada a ver com o Espiritismo, mas que foi incluído no Espiritismo. Quem tiver qualquer dúvida nesse sentido, é só ler a Revista Espírita de 1858 a 1862, onde Kardec faz toda a pesquisa do Espiritismo. Nós vamos verificar como que os Espíritos foram conduzindo o pensamento de Kardec para a simplicidade e a destituição de qualquer formalismo e ritualismo do Espiritismo. Depois, as obras básicas. Eu sempre falo que a gente tinha que ler a Revista Espírita primeiro, depois as obras básicas. Para você entender como que o Espiritismo nasceu. São 12 anos de revista editado por Kardec. Então nós vamos conversar um pouco. Isso aqui é uma imagem da Porta Formosa de Jerusalém, quando Pedro faz a cura de uma das pessoas que estavam na entrada da porta. E aí ele faz essa série de colocações, né? Não tenho prato nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. Então, o Pedro não tinha nada. A única coisa que ele tinha era a fé, né? A vivência dele, ele disse, é isso que eu posso te oferecer. Se isso te serve, então vem, levanta-te e anda. E o paralítico levantou, largou as boletas e eu dou. Então, tudo que eu tenho, eu dou. É isso que eu tenho. Agora, se a gente não tiver, não dá. Então, aqui que está o grande problema, né? O que eu tenho, isto te dou. Então, cabe nos perguntar, né? No momento que a gente vai trabalhar para qualquer atividade espiritual, inclusive do passe, eu tenho alguma coisa para dar? Se eu tenho, eu dou. Se eu não tenho, só a boa vontade, a boa vontade é o primeiro passo. Mas ela não é tudo. Não é tudo. Uma coisa que uma pessoa que fizesse proposta para deixar de fumar, deixar de beber, deixar de se drogar, mas que nunca parasse. Eu tenho uma vontade muito grande de deixar de fumar, mas não deixo. Uma vontade muito grande de deixar de beber, mas não deixo. Então, eu não tenho ainda um recurso. Eu tenho só a vontade. Então, a vontade é o primeiro passo. Eis aí o significado profundo e belo e sublimado do passe. A doação de alma para alma. Ou seja, Pedro não tinha nada, a não ser doar de si mesmo. Então, quem tem, doa. É isso que a gente precisa se preocupar. Eu quero ser um trabalhador que quer auxiliar a espiritualidade, ajudar os meus irmãos. Então, eu tenho que ter alguma coisa. Eu preciso me preparar para isso. Se não, o que eu tenho, eu te dou. Essa é a pergunta que a gente tem que sempre fazer. O que eu tenho, eu te dou. Da alma que a gente sabe sofrida e que espera, né? O que a pessoa que senta na frente e não toma paz e espera? Um símbolo, um recurso que possa diminuir a sua atenção, né? Da alma plena de fé e estuante de amor, que doa. Então, aí você tem o que necessita e você tem aquele que está se propondo a doar. Não há indagações nem excitações. Apenas a subliminação. O que eu tenho, isso que eu te dou. Diz Pedro. Então, ele tinha certeza de que ele tinha alguma coisa para dar. Para isso, a gente precisa ser perfeito, é claro. Mas, tem que ter alguma coisa. A gente tem que estar construindo alguma coisa, né? Tem que estar trabalhando para ter no coração alguma coisa que a gente está. Porque a única coisa que a gente vai dar no passo. Se você colocar uma cadeira vermelha, cheia de, em volta de almofadas, e colocar os pés da pessoa sobre uma, alguém fazendo massagem com o pé da pessoa, três luzes, uma de cada cor da cabeça da pessoa, colocar um manto branco sobre ela, se vestir, estender a mão, nenhum adereço desse vai fazer o que você não puder fazer. Nada disso vai adotar. Quando uma cadeira tosca, simples, em um ambiente tranquilo, desprovido de qualquer coisa, mas se tiver uma mão generosa e amorosa, essa mão pode fazer o que o ambiente muitas vezes não pode. A pessoa pode, o que eu tenho, eu dou. Mas, para isso, Jesus, para a espiritualidade, diz, né? Jesus ensinou, nós temos que ter mãos generosas. O que é a mão generosa? Ela está sempre pronta para ajudar. Sempre pronta. Vocês podem interromper, não é, gente? Para a gente ir conversando ao longo do tempo. Eu vou passando as definições, depois a música que foi a gente inclui e quiser conversar. É muito comum a faculdade de curar pela influência fluídica, que pode desenvolver-se por meio do exercício. Então, Kardec diz que a gente pode aprender a manipular os fluidos. Você pode aprender, você pode desenvolver. Então, você fala, eu não sei se eu consigo dar paz. É o exercício. É o treino. Agora, a de curar instantaneamente, ela é excepcional. E é muito raro. Porque é o chamado médium de cura. Ela está lá no livro dos médios. Não é todo mundo que tem a faculdade de olhar para a pessoa e já curar. Tem gente que tem. Tem gente que pensa no outro e a pessoa já fica bem. Essa pessoa é dotada de um poder, de um fluido chamado fluido de cura. A pessoa é médium de cura. É uma modalidade da mediunidade. Mas isso é raro. Então, se nós quisermos esperar esse momento para trabalhar, ainda não se lembra. Porque como é que nós vamos fazer para desenvolver uma faculdade que pode levar muito tempo até que a gente... Muitas vidas tem que desenvolver uma capacidade dessa. Então, o Kardec diz que qualquer um pode. Porque você pode exercitar. Pode aprender a doar. Tem muito mais a ver com a pessoa do que com a técnica. Então, a gente vê todos por aí... Alguns lugares se adotam ritualismos no passo. Toda aquela... Aquilo formalismo todo. E isso não é importante. E os Espíritos não consideram absolutamente nada. Para o outro lado.